E aí Tem que discordar pra dar mais audiência Mas e aí, compensa? E hoje E aí o cara chegou no paradido E aí vai pra uma gig E aí ele não usa paradido nenhum Fala galera, beleza? Eu sou o Maicon, esse é o Lucas Esse é o Marcos, esse é o TheCast Já se inscreva aqui no nosso canal Ative as notificações, sininho Manda um comentário do que tema que você quer aí Rola lá pra trás Que tem podcast pra cacete Pra você assistir, não me recordo qual o número é esse Se alguém lembrar, diga aí Ninguém lembra Enfim, hoje mais um tema Polêmico, tranquilo, como sempre foi E sempre será o nosso TheCast E além do paradido Me diz aí Batera, o que vem? Bom, retomando por aqui É, esse tema é um pouquinho polêmico Como todos foram, né? Como ser o melhor baterista Um bom baterista Um incrível baterista Como ser milionário Como ser médico Como tocar o worship Bom, cara, e aí? Loiola, me dizem Você como professor O cara estudou muito O cara desenvolveu lá Todas as técnicas do mundo Do ET, Bilu E aí o cara chegou no paradido E aí vai pra uma gig E aí ele não usa paradido nenhum E nada Ele tá tocando Cara, o que que faz, cara? Quando você estuda pra cacete Vai pra uma gig E aí você fala Caraca, velho Pra que que eu fiquei oito horas Essa semana inteirinha Durante segunda a sexta Pra tocar no sábado E não usar nada Ou usar Ou tentar usar E nem encaixa Nem encaixa O cara às vezes ficou estudando Já aconteceu com você já? É aquela velha frase Deus fez é porque encaixa, né? É Olha, essa frase aí Essa frase é polêmica, cara É pelo amor de Deus Pegando o gancho aí do Lucas Eu acho que o grande lance da vida É saber aonde encaixar Minhas coisas Entendi É uma boa colocação, né? Não, esse, cara Eu gosto muito desse tipo de assunto Essa conversa Eu falo muito sobre isso No meu Insta lá Quem me segue Se não me segue, me segue lá Por favor, né? Porque, cara Isso é um dilema, né? Primeiro A gente parte do pressuposto De que o sujeito De que você Que tá escutando a gente Que você tá estudando Os rudimentos Tá estudando o paradido Igual você falou Estudando oito horas lá e tal Muita gente não tá nem aí, né? Tá nem aí Não tá nem estudando Mas aí tá Mas aí tá Pra quem tá estudando E a gente já passou Por essas fases, né? De estudar muito e tal A gente tava conversando sobre isso, né? Fase teléria e tudo mais É ela E aí chega na tocada Pra quem toca na igreja Pra quem toca na noite Sertanejo, bar e tal Na maioria das situações A gente não tem como usar, né? Não tem como encaixar, né? Tá como uma coisa E aí, cara Eu Eu já tive fase Que eu estudava muito E eu colocava Tudo que eu estudava Polirritmia Exundimento e tal Que eu queria enfiar No meio das músicas Principalmente na igreja, né? Porque eu era adolescente Tocava na igreja E hoje me arrependo Amargamente, sim Não sei se me arrependo, né? Mas eu não faria Eu acho que Eu acho que a gente tem que tocar Pra música Se cabe um paradido Beleza, massa Mas se não cabe Tá tocando, sei lá Havaneira, né? Nunca vi um paradido assim Não daquela forma Tacatacata É, dessa forma não, né? Acho que não cabe muito Eu acho que Mano, você não vai usar Mas Então, pô Então pra que eu vou estudar, né? Aí tem Eu acho que O primeiro passo É estudar O paradido E aí como o tema diz, né? Pô, mas e além do paradido? Depois você estudou o paradido? ou o single, ou o double, ou o flã, ou o rata no culo, ou o pata-flá-flá, Nossa, pata-flá-flá, Lucas Rodgers, Lucas Rodgers. Aí tem um outro caminho, que é a vida toda, de você desenvolver isso aí de forma musical. Aí eu acho que dá pra você conseguir encaixar em qualquer estilo, assim, mas aí é um trabalho, né? É um outro trabalho. Mas o que você acha aí do que eu sou a Vicente? Eu respondo com uma pergunta. É igual aquela pergunta aqui, primeira galinha ou ovo? Aí vão andar a batera, o que vem primeiro, o Groove ou o Rodimento? É, tipo, a música. Ó, essa pergunta, o que vem primeiro? A frase ou a abecedária? Tá, mas aí. Você não consegue falar se você não soube a abecedária. É. Então, assim. Cara, ó, eu concordo também com o Loyola que o Loyola falou. Você tem que discordar pra dar mais audiência. Não, não me importa com nada, não. Não, não, volta. Eu discordo. Eu discordo. Mas, assim, é igual eu falei. Eu concordo, mas em certas partes também eu também discordo, mas é... É claro que a pessoa vai aprender os rudimentos, tá ali estudando 8 horas, 5 horas, 1 hora que seja por dia e tal. Ela tem que também tentar estudar como que ela vai aplicar isso. Não é toda música que você vai aplicar um paradido, mas naquela música dá pra você aplicar outro rudimento, mais simples, um single, uma virada em single mais bonita, mais encaixada, com variações de mão com bumbum, entendeu? Então, assim, eu acho que depende muito da forma que a pessoa estuda. Porque, ah, rapaz, tô estudando paradido, agora vou enfiar paradido tudo quanto é música. Não é assim, entendeu? Existe milhões e milhões de técnicas e rudimentos, existem vários, vários infinitos que você pode criar. E aí depende daquilo que você tá vivendo, do que a música pede, onde você tá, o ambiente que você tá, você tem que ser dinâmico. Tudo aquilo que você aprendeu, você tem que ser dinâmico, porque se você for dinâmico, você vai saber aplicar na hora certa, o tempo que você vai ter que aplicar, às vezes você tem um compasso só pra aplicar, você quer fazer um paradido infusa, pra caber dois paradidos inteiros, entendeu? Então, tipo assim, já não rola. Então, o cara tem que saber lidar com aquilo que ele tá estudando. Mas e aí, compensa você estudar, 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 pra ir tocar uma bachata e você tocar bumbum só? Ah, eu acho que compensa. Aí eu acho que é o que você falou, cara, que crê primeiro o abecedário ou as frases, né? Ou seja, a pessoa escreve a dissertação antes de aprender o alfabeto? Por quê? Mas se ele aprendeu o alfabeto, não escreve a dissertação, né? Então, as duas coisas são importantes e as técnicas e os rudimentos é a base, é o mínimo, é uma obrigação. Só que não é tudo, né? Muitas pessoas, a pessoa às vezes fica ali, né? Fica há anos ali e só quero ser o melhor de cinco do mundo, né? Igual a gente ali, né? Tava, cadê o pé de lado? Os piores de cinco do mundo. Mas pode continuar. Ó, mas igual você falou, a pessoa estuda cinco e tal. Então, é isso que eu falo, vamos supor. Você estudou, estudou rudimentos, mas você tem que ser versátil na hora de aplicar. Você tem que saber como aplicar. Às vezes, aquilo que você está estudando não vai ser viável naquilo que você vai tocar. Vamos supor, igual você falou, baixar. O cara estudou paradido, o cara vai, na baixar, tu não vai colar. Só que o cara pode aplicar outras coisas. Então, é por isso que eu falo que o cara tem que saber aplicar as coisas certas naquilo que é adequado. Às vezes, rola, mas depende da gig. Você chega num show, você chega num show, na gravação DVD, você dá uma entortada, o produtor já fala. Batera, por favor, você tira e dá batera. É BEMI, é BEMI. É na hora, velho. É na hora, você vai jogar todo mundo pro mato num show, você vai fazer um contra ali, sair do compasso, ali. Na hora, o produtor musical já vai falar, não, passa lá no RH que você já, né? Tchau, tchau. Mas eu acho que nem só por isso. Às vezes, isso é muito importante, claro, né? Pensando, pô, eu preciso saber onde eu estou, manter meu tranto aqui, ou, né? Mas, falando musicalmente mesmo, eu acho que o produtor, ele não é nosso inimigo. O produtor é um cara que entende muito. É, ele entende, ele tá ali pra vender a música, não é? E, geralmente, entende mais do que o músico, que só é músico. Se o cara só toca batera, cara, o produtor, se for um bom produtor, ele entende tanto de bateria quanto de baixo, de guitarra, de teclado, e de tudo isso junto, e de como que isso pode ser mais comercial ou não e tudo mais. Então, a gente tem que pensar também assim, né? Talvez pensar mais como produtor, menos como músico, né? Às vezes, a gente não tá pensando em nada, né? Você só tá, ou você só quer mostrar, ou sem pensar, de tanto que você estudar, você começa a colocar sem querer, né? A gente pega, assim, um exemplo que eu vejo, igual o Flávio Guedes, que é bateria, que veio de bateria pra produtor musical. Cara, eu nunca vi ele encher umas músicas que ele produziu de firula, de bateria, tá ligado? E olha que ele é bateria, ele podia muito bem, porra, vou aproveitar, né, que sou produtor, né? Quando caber aqui, vou jogar pra aqui, né? E aí, você vê, ele faz o que a música pede, cara. Você nunca vai escutar uma música que ele produziu com viradas de bateria, com outro compasso, tipo, saindo fora do 4x4. Cara, eu vou falar assim, cara, é... Eu vivi bastante tempo de freelancers, assim, então, toda semana era com uma gig diferente. E, mano, o Além do Paradido ali, cara, para lá em casa, assim, cara. Mano, você vai pra gig, você vai reproduzir o álbum lá, que não tem Paradido, ou tem disfarçado, mas é, cara, é 2% no meio do show. Obviamente que, se você estuda o Paradido, o Bonitinho, o Singa, o Double, enfim, te dá muitas possibilidades no evento, no show, pra tocar, porque você fica muito mais confortável, fica, né? Você estuda ali o alfabeto, pra depois só reproduzir, só falar. Não ficar pensando naquilo. Teve uma frase que eu escutei do Sandro Moreno, que é um batera aqui de Campo Grande, quem não conhece, pesquisa aí. Sandro Moreno, o batera é o nome dele no Instagram. Um ETzinho daqui, né? ETzaço, aliás. Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Cara, ele falou exatamente isso, cara. Você precisa estudar, pra na hora que você for executar, você não vai pensar. Tipo, tá num groove, vou aplicar um Paradido, você pensa no Paradido. Mano, não vai sair nada. É igual ler, né? É. Se você pensar pra ler, você não lê nada. Você tem que ir. Vai tocando, tipo, você tá lendo dois compassos na frente, você vai tocando. Vai tocando, né? Porque se você pensar pra ler, não sai. Não sai. Eu, como, voltando também, falando igual você falando, como educador, como professor. Mas antes de ser professor, como batera e uma batera que gosta de estudar, eu disse, cara, sempre tive vontade de saber o que eu não sabia, assim. Então, pô, existe um rudimento chamado tal. Eu quero saber, eu quero fazer. Eu acho que isso é ótimo. E além do rudimento, tem as técnicas também. Se você executa um Paradido, você estuda corretamente, você tem que estudar Moller, você tem que estudar o Double, você tem que estudar o Toque com Rebote, o Toque 100 e tudo mais. Então, mesmo que você não vai usar um Paradido ou assim, o Taca, 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 sua mão fica muito mais solta. Você consegue aplicar isso em tudo que você vai fazer. Mas é que a gente tá falando, então, tipo, não é que vocês não estudarem rudimento. Ah, não. O pessoal pode pensar, pô, os caras estão falando que não precisa estudar. Laga a mão, é, de estudar. Não é. É que, como o Michael falou, os rudimentos é o abecedário ali, né? Mas vamos, a gente precisa sair disso aí também e começar a pensar mais musicalmente, né? Aprendi o Paradido, aprendi o Flan, aprendi os 40 rudimentos que seja, né? Beleza, agora vamos tocar. Aí, cara, é um trabalho, né, pra vida toda, né? É um outro tipo de trabalho. E não ser robótico, né? Quando, quando... Sim, é. Cara, você estuda demais, aí quando vai tocar e você quer aplicar tudo que você estudou em casa e, cara, fica... É máquina, assim, que não sai nada. E é nítido, né? É nítido. É nítido. Total. Você escuta, é, tá em dia, mas... Tá aplicando... E aí, e além? E além, e além. E além dele? Cara, você falou de Paradido agora, aliás, de rudimentos, 40 rudimentos. Eu levei um assunto aqui, cara, que não tem quase nada a ver, mas no contexto. Quando eu conheci, cara, conheci Targ, inclusive. Comecei a estudar Targ, né? Tocar, eu toquei antes. Agora, estudar a bateria, tomar vergonha na cara, foi... Depois de seis anos que eu tocava, eu descobri que era um Paradido, assim. É ridículo contar, mas é verdade. E aí, cara, eu conheci os primeiros rudimentos, né? Os rudimentos, aliás, com o manual lá que a Vera Figueiredo criou. Ah, sim. E, cara, e aí eu falei, caraca, velho, os 40 rudimentos da Vera Figueiredo. Aí eu falava pra todo mundo que era da Vera e tretava com alguém, não, não é da Vera. Não, eu quis os 40, mas... Que a Vera criou, você falou que tinha criado os 40 rudimentos. É, eu achei que ela tinha criado, cara. Que viagem, velho. Mas acontece, né, cara? Acontece. Cara, assim, e aí, assim, eu falava pra todo mundo. Depois de um tempo que eu falei, não, peraí, pô, tem nada de base lá atrás. Acontece muito com música, né? Você já vira uma música que você acha que é de uma pessoa, porque você conheceu daquela pessoa, você vai ver a música, tipo, tem 80 anos. É, é o que mais tem, né, de regravação, não tem nada a ver com o original. Uma coisa que eu lembrei aqui, ó, pra você comparar, uma pessoa que sabe rudimentos, que estuda, e eu conheço músicos daqui, inclusive, cara, que não sabe fazer um paradido, mas tocam. Tocam, só com... Mas o que que acontece? Você vai ver as viradas do cara, é sempre a mesma. Tudo, 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 tipo, não tem... Cara, o cara não sabe fazer um double, o cara não sabe encaixar, tipo, metade de um paradido e continuar no single, tipo, não tem, não tem variação. Não, é sempre a mesma virada. Então, assim, é legal, é, mas é mais interessante você saber se tem um leque maior de experiência, de estudo, e aquilo te dá várias possibilidades, você vai adicionando aos poucos aonde cabe. Porque sempre você fazer a mesma coisa, porque é da mesma coisa que é nítido quando o cara tá preenso da paradida e em toda virada ele joga um paradido, como o cara que só faz a mesma virada em toda oportunidade, ele faz a mesma virada. O cara só faz isso. É, tipo, o cara que vem com a mesma piada, assim. É, tipo, é, a mesma piada, assim. É, todo churrasco é essa, é. Tipo assim, ele sabe tocar o groove legal, só que em viradas ele não sabe por quê, ele não estuda, não sabe nem a base de um paradido, não sabe o que que é. Não, com certeza, cara, tem que estudar os paradidos. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem que evoluir muito ainda, né, nos Estados Unidos é muito comum, né, os 40 rudimentos é uma coisa, tipo, criancinha ali, começou a tocar, 8 anos de idade, tá fazendo os 40 rudimentos. Não é nada demais, né, aqui é, tipo, o cara que faz os 40 é, pô, né, o cara muito estudado, né. Mas eu acho que a gente tem que estudar, só que isso é só um ponto de partida. É, só um ponto de partida, né. Então, a coisa que eu queria colocar agora pra deixar mais polêmico, o lance da internet, das redes sociais, né. Ah, total, é. Porque na internet, cara, você não vai ganhar muito like, muito seguidor, muita coisa, você fazendo um groove, assim, sei lá, uma virada em semínima, né. Agora, se você faz, né, um negócio cheio de nota, muito rápido, usa os baquetas, joga fogo na baterra. É, 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 é o que eu falei naquele outro podcast, você lembra lá do, do, da, da empresa, tal, o que, patrocínio, não sei o que, é, o que bater tem que fazer. Ó, pode, vai lembrar da empresa aí, ó. É, é o que eu falei, o seu conteúdo lá no Instagram é um conteúdo riquíssimo. Você passa de graça. Tá falando do meu? É, do seu, do seu. É, não, não, é do seu conteúdo, é um conteúdo riquíssimo. Tem, sigam, tem base, tem estudo, tem dedicação, você não tá falando besteira ali. É um bonito falando. É um negócio bonito. É, não muita besteira, é um pouquinho, né, tem um pouquinho. Tem que ter, tem um pouquinho, tem que ter um pouquinho. Mas aí você pega ali, você pega ali o tanto de curtida, o tanto de visualizações. Eu, eu sei que é pouco. Em vista, em vista de, de, de outros vídeos que não tem didática nenhuma, não tem qualidade nenhuma, é uma bosta. Aí tá todo mundo, nossa, cara, como que você toca, nossa, me ensina. Rodou uma baqueta, segunda batera. É, tipo assim, cara, hoje em dia, ó, hoje em dia é mais o visual do que o ouvido. A pessoa para mais pra ver. Às vezes se a thumbnail do cara no vídeo for mais chamativa do que o áudio do outro vídeo que tá ensinando corretamente, já era, já perdeu. O pessoal vai ter, tipo, 100 mil visualizações por causa da thumbnail do cara que é visualmente mais bonita do que a do outro cara. E isso é foda. Se for kickbait, melhor ainda, né? É, kickbait. É, novo paradido, não sei o que, descoberto no mundo do segredo. É, isso é clássico, cara. Não, tá, isso aí é o chamativo, cara. E às vezes, cara, tem muita gente boa igual, assim, o seu conteúdo que deixa de ter muito engajamento, muito mais pessoas assistindo que deveriam assistir pra realmente aprender e não pagar de farsante ali e tá ali ganhando views, tomando views de quem realmente tá ensinando, entendeu? Cara, mas eu percebi que, assim, de uns tempos pra cá, ainda tem lá o agorizado que adora uma rodabaqueta e shops e não sei o que e tal. Mas, cara, eu percebi que essa galera, assim, de, sei lá, 5, talvez 10 pra cá, anos pra cá, tem bastante engajamento dessa galera que, cara, quer groove e só. Tá mudando, é. Vocês perceberam, cara? Tá mudando, tá aqui no movimento contra esse lance dos shops. Porque eu acho que eu acho, é, virou piada, tipo, foi, hypou a parada, assim, e aí chegou uma hora, cara, todo mundo tá fazendo, não quero mais fazer essa porra, não. Sim. E aí veio outro lance, agora é chá com pão. Simples. E aí, assim, vem, pô, tem um... Cara, esqueci o nome dele, é no Instagram, cara, é um senhor que... Paul Malbert. Esse aí, cara. Barbudão, né? É, Barbudão. Pô, ele grava temas da Disney, não sei o que. Cara, só groove, velho. Incrível. Quem não segue lá, o cara... É igual o Ash Solo, né, cara? Sim. Pode ser o groove mais simples. Ninguém tira o som que ele tira, velho. Mano, aquele shuffle que ele faz lá, mano, é impossível, velho. É impossível. O cara tem uma mão ali, isso aí é novo. O cara é mais demais esse cara, o Ash aí, não sei o que. Pois é, pode crer. Pode crer. É igual... Ó, mas só que assim, esse dia eu parei pra pensar, igual você falou um negócio do... Do gospel shop, eu não desmereço quem toca, nem nada, é que às vezes fica muito chato porque é sempre a mesma coisa. Sim. Mas só que é assim, ó. É melhor você ser 100%, vamos supor, perfeito em uma coisa, ou é melhor você ter 10% de cada coisa? Tipo, ah, 10% do gospel shop, 10% disso, 10% daquilo. Ou você escolher um caminho e ser só bom naquilo? Melhor pra quê? É melhor. Pra se reconhecer, pra ter mais... Não, vamos supor, eu quero ser metaleiro, eu vou estudar blast beat, pedal duplo e foda-se. Então, eu não vou tocar pagode, eu não vou tocar um samba. Eu vou me aprofundar ali no gospel shop, vou tocar sua música black, pá, aquela pegada que dá pra mim tocar no meu gospel shop, tá ligado? E eu vou ser 100% daquilo, entendeu? É, eu entendi o que você colocou. Foda-se se você vai me chamar pra tocar um pagode, alguma coisa, mas eu vou me focar ali. Mas é difícil, né, cara? Você focar só numa parada e ir só nela, né, cara? Então, mas aí é o que eu falo, às vezes é foda, eu também critico o pessoal do gospel gospel shop, pra caralho, é o tesouro. Não, critico. Até agora pouco ele falou que não criticava agora. Não, critico, eu já critiquei, porque eu pensava nisso, esses dias eu vi um vídeo, cara, eu parei pra pensar, é melhor você sempre, você correr atrás de seus sonhos, você quer aprender gospel shop, ser top, ser reconhecido por aquilo, você toca, faz com excelência, ou porque você sabe 10% de cada coisa, entendeu? Às vezes é um sonho, isso é um tema de podcast, hein, cara? É, mas eu acho que depende do caminho que, como você falou, o que você quer, né? Você quer, cara, musicalmente falando, eu, por exemplo, eu sempre gostei de aprender tudo que eu puder, assim, eu fui muito curioso, eu queria tocar vários estilos, estudar, lá, 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 eu não acho que eu sou bom num nível muito alto em nenhum deles, e aí talvez vai chegar uma hora que eu vou precisar, né, focar mais, assim. Mas, cara, eu sou muito feliz, cara, de saber tocar várias coisas diferentes, e eu não acho que eu vou deixar de ser assim também, mas, realmente, se o cara só gosta de uma coisa, mano, ou ele só quer, não, cara, eu quero tocar sertanejo, eu quero tocar com uma dupla foda de sertanejo, aí eu acho que é perda de tempo de ficar estudando um milhão de coisas, é, é igual eu te pergunto, vamos supor aqui, qual que é o estilo que hoje você, se você pudesse falar, se não eu vou parar pra estudar só isso aqui, seria o que? Não, eu não tenho, cara, eu não gostaria de estudar várias coisas, porque eu tenho muito isso, a instância da versatilidade, eu acho muito importante. Mas, mas, vamos pegar aqui, vamos, se eu tivesse, vamos, 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 se você fosse pro lado do Fusion, entendeu, vou, pô, vou usar só Fusion agora, pá, 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 entendeu, seria errado? Além da Baixata, que você estuda todo dia, o que mais que você, e, 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 Foca Paraguai, Foca Paraguai, não, cara, então, eu acho que depende, cara, depende do que a pessoa quer, né, é igual, é igual, eu acho que é mais rápido, né, se você for em uma coisa só, você vai ficar muito bom naquilo mais rápido, você vai ter, ó, é igual, é igual, é igual, eu, teve até um vídeo que eu tava conversando com o Guilherme, cara, o, pra mim, eu sou muito fã, muito fã mesmo do, do, do Thomas Lang, pra mim, ele é um eterno professor, velho, eu achei que era o do, do Roland? Não, o Roland tá um pouquinho assim, velho, o cara que tá sangrando, assim, o ouvido dele agora, é uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma brincadeira, abraço pro Tominhas, velho, abraço pro Tominhas, se você estiver escutando aí, é só escutando, inclusive, esses dias ele curtiu o vídeo que a gente fez do react dele, velho, então eu fiquei surpreso, cara, ele curtiu o vídeo, na sede aí, cara, aí, aí, voltando ao assunto, vamos supor, ele, às vezes, quando ele vai tocar uma música, é claro que é o estilo que, que, que ele escolheu pra tocar, mas se ele pega pra tocar uma música, parece muito, não é robótico, mecânico, mas, eu não sei se é pelo, é muito técnico, porque, cara, ele sabe qualquer tipo de rudimento, ele sabe fazer com qualquer membro do corpo, pé, mão, ele sabe fazer, então aí você já pega outro cara, que não sabe tanto, coloca pra tocar, tipo, parece que, não sei se fica mais bonito, alguma coisa assim, vamos supor, pega o Ash só, lá, ele pega o Thomas Lang pra tocar uma música, não vai parecer que o Ash vai tirar a música mais bonita, tipo assim, musicalmente ouviu, não é tão técnico, isso aí é uma descrição ótima, é o, tipo assim, é o tema do podcast, o Além do Paradigma, é, o Além do Paradigma, né, porque o Thomas Lang, cara, porque o Thomas Lang, ele, cara, ele é muito técnico, que às vezes, eu não sei se ele é tão, se é eu que presto tanta atenção, ou se ele é tão técnico assim, tudo, cara, tipo, na, na hora de executar, mano, você não vê o, você não vê o cara fazendo isso aqui, ó, tipo, uma nota forte, uma nota fraca, uma nota forte, igual nós, tá ligado, num groove simples, é, é a mesma intensidade em uma aqui, intensidade em outra aqui, cara, tipo assim, eu acho, eu acho, dei o ápice, porque, tipo, ele, pra mim, chegou, é o ápice da técnica, porque você chegar ali, velho, é, então, entendeu? Mas eu acho que, é isso, cara, como o Michael falou, esse é o tema do podcast, e aí, voltando ao que você falou, é uma questão de escolha, e eu tenho certeza que o Thomas Lang tem consciência disso, e que se ele for chamado pra gravar uma música, lá, um pop, ele não vai tocar como ele toca num vídeo ali, né, só que ele, eu acho que ele escolheu essa linha, como o Virgil, né, o Virgil Donati, né, você não vê o Virgil tocando Beatles, né, tipo, mas, claro que ele consegue, se ele um dia for chamado pra gravar, que acho que é difícil, porque ninguém vai lembrar dele por isso, né, chamar o Virgil pra tocar uma onda meio do John Mayer, né, não faz sentido, mas, claro, que ele consegue, e acho que ele, o cara escolheu, como você falou, não, cara, eu escolhi essa linha, eu gosto muito disso, e eu vou fazer isso aqui. Não, contanto, se eu não estiver falando besteira, as músicas do novo Final Fantasy, daquele jogo lá, inclusive ele que gravou a batera, o Thomas Lang, e nas músicas do Final Fantasy, é tipo, aqueles rock japoneses, cara, então, tipo, rolou perfeito pra ele, entendeu? Foi lembrado por isso. Por isso, entendeu? É, mas é isso. Tipo assim, eu acho assim, é igual eu falo, ele não vai ser chamado, vamos supor, pra tocar, ele tocaria? Tocaria, mas vamos supor lá pra um Jay-Z, tipo, no lugar do Tony Royster, tipo, eu acho que já não seria chamado porque não é a pegada dele, ele cobriria 100%, cobriria, faria o dele, com certeza, peteca não ia cair, mas eu acho que o som já não seria o mesmo, o groove, tá ligado? É o lance, né, cara, a sonoridade, a linguagem que o cara passa. Então, mas só que aí é errado o cara escolher esse caminho, vamos supor, vamos supor igual ele, ele escolheu, aprendeu tudo quanto é tipo de rudimento, cara, e hoje em dia ele toca tudo, ele toca tudo, se você, o que você pedir pra ele tocar, ele vai, ele vai, se ele não souber na hora, ele vai escrever, que ele também sabe escrever tudo, ele já vai identificar o padrão e vai executar. A não ser que seja alguma coisa que precise de linguagem, né, por exemplo, ele não escreveria um samba e tocaria igual o Kiko Freitas. Não, é isso, é isso que eu tô falando, já não tocaria igual, mas ele já, é, mas então, já facilitaria pra ele entender o padrão e o jeito de tocar. Por conta que ele tem uma bagagem. É, porque ele tem uma bagagem. Mas tocar e... Não, igual não, tem a mesma malemolência. O metaleiro, tipo aquela, né. A mesma malemolência, as coisas, é. É, não sei, você perguntou se existe, se é errado ou se é certo, se é bom ou se é ruim, você separar ele... Você é, você se focar 100% em uma coisa e você realmente se reconhecer por ser bom naquilo ou você ter 10% de cada coisa? Cara, eu, falando por mim, eu prefiro 10% de cada coisa. Obviamente que você vai dar os seus 10% naquela... Sei lá, você gosta muito de samba. Cara, você vai dar 11%, você não vai dar 10%. Você vai dar 9%, você vai dar em rock. Então, tipo, você vai tirar de um pra suprir, porque é o seu desejo maior. Você vai querer executar aquilo com excelência. Às vezes até as geeks que você trabalha são, sei lá, de samba. E... Cara, mas é o que o Loyola falou, cara. Eu também sempre tive isso comigo, cara. Eu quero tocar com muita gente diferente. Hoje em dia eu sinto, vou até falar para o Fernando, minha esposa, que eu sinto saudade disso, cara. Eu sinto saudade das carpidas. De tocar com gente ruim, gente... Não que eu seja bom. É só você ir na primeira que já esquece. Você falou, deixa quieto, agora eu entendi por que eu parei a saudade. Eu entendi, batei a saudade já. Primeira igreja é mais triste, olha aí, cara. Não, eu toquei igreja, cara. Eu nem sei o que é isso, cara. Mas eu devo um dia eu toco ainda. Mas enfim, então assim, eu falava para o Fernando, cara, que eu sinto saudade de você. Porque assim, cara, quando você toca com muita gente diferente, cara, você vai passar muita raiva e vai passar muitos orgasmos, que às vezes você pega uns baixistas fodas assim, cara, que você fala, cara, onde você estava? E aí você começa a arrastar o cara e começa para outras geeks, começa a conhecer os gostos do cara. E aí, automaticamente, se o cara, você está indo em uma linha que ele tem uma outra linha, ele te influencia você ir para lá, então você vai em várias tribos, assim. Vai migrando. É. E aí, assim, eu sempre gostei disso, cara, de tocar muita coisa diferente e tocar com várias pessoas diferentes. Porque, cara, você absorve muita coisa, cara. É uma escola do cacete, assim, cara. Mas, olha, me corrija se eu estiver errado. Está errado. Checkmate. Então, pessoal, encerramos aqui o podcast. Está corrigido. Está até morrata, está lá, até morrata. Round 1. No próximo episódio, a vingança. O pessoal do jazz, quando a pessoa decide ir para o jazz, ela, eu tenho essa dúvida, ela tenta ser 100%, vamos por sim, voltada para o jazz. Ela não tenta abranger outras coisas. Vamos por, eu não sei se você sabe do pessoal, igual os americanos, que parte para o jazz, igual aquele moleque lá que eu te mostrei. Sim. Cara, o moleque, hoje em dia, ele é conhecido mundialmente como um tocador de bateria de jazz. Mas, e você acha que tem essa migração no ramo do jazz, vamos por assim, o cara se aprofunda no jazz, tal, eu acho que não tem muita diferença de estilo para estilo, acho que é de pessoa para pessoa. E aí, acho que também tem a vida, né, cara, as circunstâncias, sei lá, se o cara entrou para uma escola, aquele guri por exemplo, provavelmente ele estuda numa escola. Então, mas é difícil você ver um bateria de jazz migrar para outra área, tipo assim, agora vou tocar um samba, vou tocar um sertaneiro, é difícil, não é, cara? É, porque quando você pensa numa bateria de jazz, você está lembrando de um cara que é reconhecido por esse estilo, e isso acontece com todos. É, pode ser isso. Fala uma bateria de metal, o que vem na sua cabeça uma bateria que só toca metal? Não vem um cara que grava metal, que grava pop, que várias, sacou? Quando você pensa ali, você pensa numa bateria versátil, tipo o Vinicolai Uta, né? Pô, o Vinicolai Uta é bateria do quê? Grava tudo. É, ele é, tá, a gente conhece muita coisa de Fusion dele, mas ele gravou o Santos, juro, gravou tudo, é. Gravou pop pra caramba, então. Eu acho que é isso, quando você fala bateria de jazz, quem que vem na sua cabeça? Fala o nome de um, sei lá. Fora o Uri lá. De jazz? É, ou de samba, bateria de samba. Ah, eu lembro, da atualidade, o único que eu conheço é aquele moleque lá, mas eu conheço mais da, 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 pessoal que já faleceu, do antigo Bullet. Então, eu acho que a gente vê esses nomes na mente porque esses caras ficaram conhecidos por causa do estilo, né? Mas assim, aí também eu acho que uma coisa leva a outra, se o cara, ele começa, pô, ele começa a tocar só com gig de jazz, ele se formou numa escola de jazz, ele gosta pra caramba de jazz. Cara, dificilmente, vai aparecer um convite pra ele tocar samba, né, sei lá, e daí acaba que uma coisa leva a outra, ele continua a estudar jazz. Mas a impressão que eu tenho é isso, mas parece que também as pessoas que migram do, vão pro jazz, eles não têm muito interesse em sair dali, eu não sei, porque é igual, vamos supor, eu posso estar falando errado depois de nós tirar essa dúvida com o Sandro, que ele toca jazz, mas eu não sei se ele migraria, vamos supor, pro sertanejo. É, mas ele grava de tudo, né? Ah, ele grava de tudo. É que a gente não lembra dele por essas outras coisas. Então, mas eu falo assim, o cara que se aprofunda realmente no jazz, é difícil você ver ele migrar pra otário, parece que ali no jazz... Parece que isso acontece com metal também. É, pode ser no metal, é, metal também. Acontece com tudo, você pensa no Kiko Freitas, você imagina o Kiko Freitas tocando metal hoje em dia? É. Faz sentido, né? Ele conseguiria se ele quisesse. Não, mas eu falo assim, parece que o jazz desde pequeno, parece que prende já a pessoa, né, mano? Eu acho que por ser tão... é que na minha cabeça o jazz, cara, é muito versátil, é um campo muito desconhecido. Ah, é. Que quando a pessoa vai conhecendo, tipo assim, quando a pessoa vai conhecendo o jazz, se aprofundando, ela fica presa naquilo, porque é muito interessante. Cara, eu acho que as pessoas que gostam... eu, por exemplo, eu gosto muito de jazz, eu gosto pra caralho. Mas eu acho que tem pessoas que gostam só de jazz, né? Uma pessoa que só gosta de jazz, ele vai tocar só isso aí, né? Às vezes depende da influência que a pessoa teve também. Mas, cara, a maioria das baterias que eu curto, a gente que toca jazz, os caras, eles já gravaram, já tocaram e eles estudam de tudo, mano. De tudo. Só que, tipo, a gente não lembra deles por causa de outras coisas a não ser do jazz, E os caras tocam com cantores e músicos e artistas do jazz, então... Eu acho que é meio que isso, assim, né? Eu acho que, na verdade, a gente só conhece uma pessoa depois que ela já tem o reconhecimento. Sim. Depois que ela tem o reconhecimento, ela já tá inserida no meio ali, que ela vai ficar ali, que ela vai sair. E aquele meio, tende ela a ficar nesse ciclo, né? Essa pessoa gosta, ela não vai querer sair da minha. É, ela não sai, né, pra migrar, porque isso aqui do ali tá rendendo e foi o estudo dela e tal, e tal. E você? E você? Aplica o paradido no jazz? Ó! Aplica, pô, paradido usa bastante no jazz, paradido duplo, paradido dido. É, justamente no jazz que tem um monte de rudimento, né? É. Mas, cara, mas até no jazz, se você faz um rudimento ali por fazer, cara, soa feio, né? É. Você vai fazer um solo de caixa que seja, você faz um... Eu não gosto de solo de caixa que é um rudimento atrás do outro, assim. Você vai ver os bons solos de caixa, eles são musicais, né? Os rudimentos estão no meio. Olha pra luz, olha pra luz, olha pra luz, olha pra luz. Os rudimentos estão ali, lógico, a gente tá sempre usando rudimentos, não tem como não usar, porque tudo são rudimentos, né? Você faz as direita esquerda e cinco, né? Mas não é aquela coisa, tipo, oito paradidos, oito single. Oito paradido, oito double. Paradido dido, flan. Paradido dido, flan. É tipo exercício, né? Enfim, cara, a posição final é essa. A gente tem que estudar de tudo rudimentos, tem que estudar teoria, tem que estudar de tudo, mesmo que você queira focar num ritmo só. Pelo menos, cara, um por cento em cada ritmo ali, noventa por cento de uma coisa que você gosta. Mas o objetivo nosso tem que ser a musicalidade e deixar tudo isso musical. Total, cara, acho que como soar, né? Não importa. Que nem o Lucas falou aquela hora, cara. Já vi cara que não sabe até hoje o que é o paradido. E tá soando assim, cara, tocando, putz, cara, um groove lindo, uma vaneira muito bem feita, sabe? O cara, às vezes, não sabe ler, não sabe... Você tenta explicar alguma coisa pro cara, o cara... Ah, não, 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 tá bom. Já toca 20 anos já, isso aqui, já. E aí, assim, então, é bom, é ruim. Não sei, cara. As gigs que vão falar, assim. É, cada um sabe que sim, né? Cara, na minha opinião, se eu... Eu falo assim, se o cara quer ser reconhecido, quer tocar, tá no meio, eu acho que pra ele ser reconhecido como batéria, ele tem que conhecer pelo menos o básico, o dos rudimentos. Pra ele ser reconhecido... Não, a maioria. Você sabe por que que eu... A maioria? A marca. Não, a maioria não. O 21. Não, pra mim, eu falo assim, a maioria eu coloco todos, todos. Pra você ser reconhecido como batéria, é igual o Loyola falou, nos Estados Unidos a criança ali já aprende desde pequeno. É a bíblia ali, né? Não, então. Mas aí eu falo, cara, se você quer realmente estudar um instrumento, você tem que aprender a escrever, tem que aprender o uso de medos. É a mesma coisa, eu vou aprender a tocar a guitarra, mas eu quero só um campo harmônico, o outro eu não vou ajudar, não. Entendeu? Não, eu só vou tocar esse aqui, só esse aqui tá bom, entendeu? Ou eu só vou aprender o Xalengalenga aqui, tá bom, entendeu? Mas às vezes, pro curitiba que você toca, mano, e se você masteriza a perfeição, mas é isso que eu falo, eu não tô falando pra todos os batéria ter que aprender, tipo, os 200 rudimentos, ser craque em tudo. Mas, cara, pelo menos ser bom, pelo menos uns 10 ali, uns 5 ali, pelo menos, pra você ter a base, cara, pra você saber, uma hora que te amar pra uma guia mais complicada, você saber escrever, você saber interpretar aquela virada, porque você sabe que depois que eu aprendi os rudimentos, os que eu sei, eu consegui identificar mais quando a pessoa faz em determinadas coisas, vamos supor, cara, às vezes eu vi os caras da ganga fazendo um bagulho, eu falei, pô, que diabo que esse cara tá fazendo? Aí você vai lá, estudos rudimentos, aí depois você olha o vídeo, você fala, cara, o cara tá fazendo isso, depois faz aquilo, mano, olha que doideira. Só que o cara tá fazendo bem rápido, entendeu? Então, é isso que eu falo, que pelo menos, o básico, toda matéria tem que saber, cara. Todo básico, é a mesma coisa, você ir pra escola não querer estudar, entendeu? O básico seria o quê? Toque simples, toque duplo, paradido. Os paradido da vida. O que que é o básico? O que que é o básico? Perguntar pro Dave o Eco, o que que é o básico ser o Eco? Caraca, cara, a época que eu estudava de verdade, a época que eu estudava de verdade, era toque simples, toque duplo, paradido. E não é paradido, dido, não, não é double, não é... Mano, por que que, cara, o paradido não é uma combinação do toque simples com toque duplo, né? Só que te dá uma gama maior, ok. Só que, cara, eu basicamente estudava isso, assim, já me ajudava em muito, tipo, memória muscular e tudo mais. Pô, te ajuda pra caramba. Só que daí vem, pô, se você quer, sei lá, ampliar pros 40, né, cara? Aí, pô, aí você vira um ETC, traz isso pro pé, traz isso pro... Não, é isso que eu tô falando, às vezes, o básico, vamos colocar single, double e paradido. Cara, já vai te abrir um leque muito grande. Sim. Porque você sendo bom no single, sendo bom no double, porque no double já é difícil, pô, por que que é difícil? A questão da acentuação, você fazer as duas notas com a mesma intensidade, a primeira nota mais forte, ou depois a segunda nota mais forte. E o paradido, o simples, sem acentuar e com acentuação. Aí tem as variações, reverso paradido, as outras coisas lá. É, cara. Mas, assim, cara, isso vai te possibilitar muitas coisas. Então, o cara, é igual eu falei, existe o cara que é grooveiro? Existe. Mas as mesmas viradas, em todas as músicas, toda hora, é a mesma coisa, daga, 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 psh, daga. Mas o groove dele é bonito, é massa pra caramba, você vê que o cara groove é pra caralho, só que as viradas é a mesma coisa. Porque aí você já faz, cara, não estudou, não sabe o mal. Não fez dever de casa. É, não fez dever de casa, você já não pensa nisso? Então, não é essencial a pessoa saber, cara? Mas, cara, sim, eu concordo, quanto mais a gente estudar, melhor e tal, mas isso aí é um pouco o pensamento de batera, né? Você pega um disco do Bob Marley, por exemplo, cara, é tudo mesmo virado, batera, faz igual. Taca, taca. Tum. Tchipo. 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 É porque, né, a virada é o de menos aí, né? Não, com certeza. A gente ficou olhando muito pra isso, né? Vamos ver a virada que o cara ia fazer agora, vamos ver a próxima, pô, fez a mesma. Mas, mano, se o cara faz a mesma nota na voz, a mesma melodia e tal, não tem problema nenhum, por que a gente tem que também fazer? A gente ter muitas viradas e aí, cara, tudo, eu acho que tudo depende do que a gente tá falando, assim. Não, nesse lance igual você falou, eu concordo, realmente. Eu tô tocando reggae ali, pô, o cara não é meio tão virada do carai ali, pode fritar tudo. Só que aí o cara Só que esse mesmo cara é chamado pra fazer outro trampo E ele faz a mesma coisa E aí? É disso que eu tô falando É, então são situações e situações Entendeu? Quando a música realmente É por isso que eu falei, quando você estuda um bagulho E entende a hora de aplicar A hora de não aplicar num reggae desse Você não vai meter um paradido Você não vai meter um dubble, uma virada em dubble Você vai fazer aquilo que a música tá te pedindo Mas a sua bagagem tá ali Você tem ali Se precisar, se o cara chamar um bagulho louco Você tem, tá ligado? Agora de todos os trabalhos o cara fala a mesma coisa É isso que eu tô falando É, o resumo é estude Estude, cara, estude Tem a bala na agulha É isso, cara, entre você pensar Não, não vou estudar porque eu não vou usar E você pensar Cara, eu já pensei assim, sabia? Não, mas é, a gente entra nessas pilhas Eu também já entrei, velho, tô estudando um monte de coisa Eu acho que se der pensamento de gente preguiçosa Mas é, cara, eu vou estudar pra que isso? Eu não vou usar Mano, estuda a porra do bagulho, velho Estuda, mano Mas é porque quando você conversa Não, você estuda Aí você vai Não executa Aí você Não executa Mas é a mesma coisa eu ir pra escola Aí você fala Por que eu vou estudar ciência e biologia Eu não vou ser biólogo Eu não vou ser pô A fórmula de Bhaskara Você lembra ainda? Não, então Mas eu falo assim Pra que eu vou estudar? Você não vou usar essa pô? É foda Tem que passar de ano Mas tem que passar de ano Não tem que estudar, velho E aí? Não, cara Eu acho que tudo você vai crescendo Você vai evoluindo E a gente vai descobrindo caminhos também, né? Eu tenho umas fases que a gente passa uma neuro Mas depois você descobre um caminho Cara, estudei paradido pra caramba E agora eu consigo fazer um outro negócio Sim Por causa do paradido, velho Puxa, né? Igual você falou Pô, estudei os 40 rudimentos Vou usar os 40 numa música? Não Não, mas cara Eu tenho uma facilidade agora, né? De identificar coisas De criar Ó, duas coisas que eu achei fantástico Quando eu comecei realmente o negócio Você falou Se começou tarde Eu também comecei tarde Mas que eu achei fantástico Depois que eu comecei a entender Foi as questões das viradas Quando os caras faziam o negócio Eu não entendi o que era Aí eu passei a entender Porque eu comecei a estudar É E a outra coisa eu esqueci Leva o reggae aí? Cara, você acredita Mas então é isso, cara Cara, acho que fechou, né? Fechou e... Além do paradido Com certeza Comenta aí Escreve o que é além do paradido O que você acha que é importante também? Pois é É importante estudar os rudimentos Quem vem primeiro Ou o Groove Ou o rudimentos Estudar ou não estudar? Estudar, ganhar dinheiro Ou se tu viste? Se você falar que não vai estudar É porque é vagabundo É isso aí Tamo junto Mais um TheCast da área Michael, Lucas Marcos Se inscreva em nossos canais Eu esqueci Errei meu próprio nome E disse Michael Marcos E como é? É isso aí Tamo junto Valeu TheCast Tem um monte de coisa 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 Obrigado.